O nome dessa música aqui é... não, não, música não, tô só mostrando o meu lugar pra ela. Tirei você das redes sociais e te trouxe pra deitar na minha rede Aqui não tem trânsito para, só tem o mato verde Você não vai ter prego de pneu furado, porque aqui a gente só anda a cavalo Minha matemática é contar cabeça de gato e acordar cedinho ao cantar do galo Não tem camarote nem pulseirinha, não entra de salto só de botina Não pega internet nem telefone, sobra mais tempo pra eu ser seu homem Não precisa de bagagem nem de maquiagem, eu vou mudar seu DDD Vem morar nesse meu cercadinho, só eu e você Não precisa de bagagem nem de maquiagem, eu vou mudar seu DDD Vem morar nesse meu cercadinho, só eu e você Não tem camarote nem pulseirinha, não entra de salto só de botina Não pega internet nem telefone, sobra mais tempo pra eu ser seu homem Não precisa de bagagem nem de maquiagem, eu vou mudar seu DDD Vem morar nesse meu cercadinho, só eu e você Não precisa de bagagem nem de maquiagem, eu vou mudar seu DDD Vem morar nesse meu cercadinho, só eu e você Vem morar nesse meu cercadinho, só eu e você Não precisa de bagagem nem de maquiagem, eu vou mudar seu DDD Vem morar nesse meu cercadinho, só eu e você Não precisa de bagagem nem de maquiagem, eu vou mudar seu DDD Legenda por Sônia Ruberti